É isso aí pessoal, nesse exato momento, policiais civis do setor de inteligência da polícia civil do Tocantins cumprindo o mandato de prisão no forajado da justiça, acusado, ainda não temos acesso ainda a acusação ainda indivíduo sendo localizado e preso pelo setor de inteligência da polícia civil do Tocantins aqui na quadra 307 Norte, Arno 33 indivíduo preso nesse exato momento os agentes do setor de inteligência da polícia civil do Tocantins localizando e prendendo nesse exato momento, agora pontualmente meio dia e 31 o forajado da justiça foi localizado após troca de informações mandato a expedir, é oriundo da onde? Mato Grosso oriundo da comarca do estado de Mato Grosso e sendo cumprido nesse exato momento aqui na quadra na quadra Arno 33 investigadores do setor de inteligência da polícia civil receberam a informação de que esse forajido qual o crime que ele é acusado? o mandato é muito especificado o artigo está respondendo só saiu o mandato para ele da comarca do estado de Mato Grosso então, não tem especificação do crime mas o mandato expedido confirmaram ali os dados nome do pai, nome da mãe, data de nascimento e estão cumprindo nesse exato momento esse mandato de prisão desse forajido da justiça estava forajido lá do estado de Mato Grosso e agora localizado e preso pelos agentes do setor de inteligência da polícia civil do Tocantins aqui na quadra 307 Norte da região norte da capital e aí o